Eu moro no campo triste, onde o rio faz o remanso. Toda tarde eu penso a vida no terreiro do meu rancho. Olhando lá no banhado, já burro parece ganso. Códor na pia macio e a perdi pia de avanço. A saudade me aperta desde a hora que eu levanto. Deste pobre coração, o suspiro sai de arranco. Quando me aperta nervosa, choro mesmo e falo franco. Tenho fé de ser feliz, estou sofrendo por enquanto. Quando queima a campainha, forma um fumaceiro branco. De onde vem as andorinhas, do verão de canto a canto. Destas andorinhas pardas, que faz ninho no barranco. Eu divido a flor roxa, o brilhar dos pirilambais. O que mais me aborrece é quando florece os cantos. Encosto a velha canoa, amarrada no barranco. Fico na porta do rancho, sentadinho no meu banco. Passo as mãos de vez em quando nesses meus cabelos brancos.